Eu descobri quem você é, posso estar equivocado Mas não vou ficar calado, me desculpe, fale alguma coisa se estiver errado Sua luz é capaz de acender um país, seu sorriso transmite o que não é normal Uma pele, um corpo, um cheiro, um olhar fatal No jardim a beleza da mais fina flor, inocência acima do bem e do mal Você é a mulher que encheu o meu peito de amor Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Você, você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Eu descobri quem você é, posso estar equivocado Mas não vou ficar calado, me desculpe, fale alguma coisa se estiver errado Sua luz é capaz de acender um país, seu sorriso transmite o que não é normal Uma pele, um corpo, um cheiro, um olhar fatal No jardim a beleza da mais fina flor, inocência acima do bem e do mal Você é a mulher que encheu o meu peito de amor Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida Quem é você? Você é o grande amor da minha vida Não me canso de dizer, todo mundo vai saber Que você é o grande amor da minha vida